E aí, você não vai ver televisão hoje? Não, vou jogar bola com o Joel na praça. O Joel não pode sair, ele tá resfriado. Como você sabe? A vavó disse. Que droga. Ai, tá um dia tão lindo, eu vou levar o Junior pra tomar sol na praça e depois eu volto com o Ivo. Ivo, o que você tá fazendo aí? Você não ia jogar bola com o Joel? O Joel está resfriado. Como você sabe? A vavó falou. A vavó veio aqui? Veio e falou que o Joel tá resfriado. Quando que ela falou? Quando ela veio trazer verduras pra você. Mas isso foi ontem. Como assim? A vavó não veio aqui hoje, ela veio aqui ontem. E daí? E daí que ontem o Joel tomou um chá de limão com mel, foi dormir bem cedinho e acordou ótimo. E hoje ele pode jogar bola com o Ivo. Ei, mãe, tu não podia jogar bola, tu não ia. Tchau. Tchau. Me verão. Lia, você que vai ficar em casa podia recolher essas revistas que você deixou espalhadas pelo chão, né? Ah, mãe, mas eu tô tão cansada. Lia, você falou que ia ser boazinha e não deixar mais revistas espalhadas pelo chão. Diz-se, mãe, mas... Mas o quê? Mas eu disse ontem e daí eu fui dormir e eu já acordei tão cansada. Ah, é? Brincadeirinha, mãe, eu recolho. Música Música Olha, o Lucas veio brincar no parque. Eu conheço o Lucas. Aposto que ele vai direto para a caixa de areia. Eu não disse. Agora ele vai estacionar o caminhãozinho. O Lucas gosta de brincar de fazer cimento. Quer ver agora como ele vai direto buscar água? O Lucas precisa de água para misturar na areia e fazer de conta que é cimento. Ele vai ter que levar a água até a caixa de areia. Que coisa mais difícil carregar água com as mãos, você não acha? A água vai escorrendo nos buraquinhos, nos meios dos dedos e quando a gente chega, não tem mais nenhuma água. Parece que ele teve uma ideia. Ele está olhando para alguma coisa. O que será? Um balde. Pronto. Resolvido o problema. Agora o Lucas vai levar o balde até a torneira, encher de água e... E dar de cara com o Matheus, que é o dono do balde. O que será que vai acontecer? Vamos ver daqui a pouco. Círculo. Quadrado. Triângulo. Triângulo. Retângulo. Eu sou o Ani Nelson. Olá, teleouvinte. Ei, pense rápido. Não deixe a bola... Cair. Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê? Cadê? Lia, o porte é esse? Eu não sei. Mas esse daí é bom. Também acho. Olha esse daí, então. Esse é ótimo. É mesmo. Lia, o esporte é esse? Ai, vai futebol. E agora, num sensacional esforço de reportagem, a nossa querida repórter Darlene Rocha. É com você, Darlene. Olha aí, dona Darlene, é melhor a gente começar logo, que a gente já está atrasado, né? É. É porque daqui a pouco começa a escurecer e... Não, dona Darlene, não adianta a senhora vir dizer que era pra gente ter vindo ontem. Ontem foi ontem. E hoje é hoje. É. Hoje é hoje. Eu tenho certeza. Porque ontem, quando a gente veio aqui, a senhora falou que não dava mais tempo. Então, daí eu fui pra casa, eu dormi, acordei hoje e vim fazer o trabalho. Mas a senhora fica aí, demorando, daqui a pouco não dá, tá escurecendo. Ai, dona Darlene do céu, olha o céu. Tá ficando de noite. Pois é. Só viu, dona Darlene? Viu? Ó, pronto. Não dá mais. Agora eu vou pra casa brincar com o meu filho, vou dormir e amanhã a gente faz o trabalho. Tchau e benção. Valeu, Darlene. Tudo bem, tudo bem. E nosso telejornal fica por aqui. Até mais. E nosso telejornal fica por aqui. Que barulho é esse? Uma campainha. Mas quem será? Vou descobrir agora mesmo. Carta para o senhor Mascara. Exatamente, sou eu. Obrigado. Recebi uma carta. O que será que ela diz? Vou abrir. Não abre isso. Ei, aqui diz alguma coisa. Para abrir, corte na linha pontilhada. Pontilhada. Ah, devem ser esses risquinhos aqui. Oi, Mascara. Vou passar aí ao meio-dia para a gente ir passear na praça. Euclides. Oba! Uma carta do Euclides. Me convidando para ir passear na praça ao meio-dia. Que horas serão? Meio-dia? Puxa! Já estou atrasado. Vou sair correndo. Esqueci. Vou deixar um bilhete para o caso de alguém vir me procurar. Volto já. Máscara. Pronto, se alguém me procurar, vai saber que eu saí, mas volto já. Eu também sei fazer assim. Máscara. Oi! Olha eu aqui de novo, no Show da Esfinge, onde eu pergunto e você responde. Agora você vai responder se souber. Se souber, porque as perguntas estão difíceis, hein? Então vamos lá. Vamos lá. Atenção. Opa! Aqui está. Três plantinhas. Três plantinhas. Que bonito, hein? Agora você vai responder para mim a seguinte pergunta. Qual é a grande? Qual a pequena? E qual a média? A grande é esta aqui. E a pequena é esta aqui. E a média é esta. Se você acertou, meus parabéns, meus parabéns. Se você acertou, está de parabéns. Agora eu quero ver se você está bom mesmo. É na próxima, hein? Cuidado. Vamos lá. Vamos estudar. Até a próxima. Tchau, tchau. Opa! Opa! Com vocês, a família Teodoro. Em sua apresentação de hoje, o menino Adolfo e seu papai Péricles farão um bonito salto e tratamento pé-ante-pé. Trouxe! Treco é tão difícil, viu? Pé. Tchau, tchau. Palhaço. O Lucas tinha achado um balde para pegar água e levar até a caixa de areia. Só que o balde tinha dono. E daí... Mas por que será que o Matheus está sorrindo? Ah, ele viu o caminhãozinho do Lucas. Hum... O que será que o Matheus vai fazer com essa areia? Ai, 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 ai. Pelo jeito, não vai fazer nada. É meu! Eu só queria saber o que vai acontecer. Daqui a pouco, a gente volta pra olhar. Seja que na venha estouro. Lembra desses dois? O Lucas tem um caminhãozinho e o Matheus tem um balde. E nenhum dos dois gosta de emprestar brinquedos. Como será que eles vão brincar? O Matheus carrega água no balde. O Matheus fez um bolo de cimento. O Lucas ficou olhando. O Matheus quer pôr o bolo em cima do murinho. E o Lucas só fica rindo. Hum... Que graça será que esses dois estão achando da brincadeira? Pois eu vou dizer. Nenhuma. Mas eu tenho uma ideia. Vamos esperar pra ver se eles também têm. Tchau. 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 Aí, viu. Hoje eu encontrei a Milena. É, ela é minha amiga e ela mora aqui na mesma rua que eu, né? Aí eu encontrei ela e ela tava com uma cara super emburrada, né? Aí eu perguntei pra ela. Ô, Milena! Que cara é essa? Aí ela me falou uma coisa super estranha. Ela me falou que ela tinha acordado com o pé esquerdo. Eu falei, ué, e daí? Aí ela me contou que quando a gente acorda com o pé esquerdo, dá tudo errado. Aí eu vim pra casa preocupada, né? Será que eu tinha acordado com o pé esquerdo ou com o pé direito? Porque eu tinha que saber. Porque a minha mãe saiu pra fazer compras pro jantar, né? E eu pedi pra ela me trazer um doce, né? E eu queria ganhar o doce, então eu precisava saber, né? Aí eu me lembrei que eu não sabia qual que era meu pé direito. É, eu não sabia. Aí eu fui pro espelho e fiquei olhando, olhando. Pensei, pensei, pensei. Aí eu pensei assim. E a minha mão direita tá em cima do meu pé direito. Só pode ser isso. E a minha mão é que eu uso pra fazer, pra cumprimentar as pessoas, não é? É, ai, ai, viva! Eu achei, eu achei meu pé direito! Eu achei meu pé direito! Aí eu fiquei super contente, porque eu adoro meu pé direito. Ele serve pra chutar as coisas ainda por cima da sorte, ah! Aí a minha mãe chegou e não me trouxe doce porcaria nenhuma. Aí eu perguntei pra ela. Ô mãe, por que você não me trouxe doce? Eu acordei com o pé direito. Aí ela não entendeu nada. Então eu tive que contar toda a história da Milena pra ela, né? Mas aí ela me falou que esse negócio de pé esquerdo, de pé direito, é só um modo de falar. Milena! Já vou! Ah, mas eu vou com o pé direito, é! Um ginasta. Dois ginastas. Três ginastas. Quatro ginastas. Cinco ginastas. Seis ginastas. Sete ginastas. Que é isso, maquinista? Que é isso, seu foguista? Uma fábrica de barro? Tem alguém tirando sarro? Uma máquina de chumbo? Que é isso? É o fim do mundo? Muita calma, não se espante, nem da cadeira levante. Isso é muito interessante e você vai se espantar. Não é creca nem meleca, pois aqui se faz boneca. Chama logo a meninada, pois elas vão adorar. Viu como se faz uma boneca linda pra depois você brincar? Viu como se faz boneca bonitinha pra você fazer casinha? Aqui se põe cabelo pra depois você pentear. Fio por fio é costurado pra boneca embelezar. Muitos tipos de penteado pra depois você fazer. E é por isso que a boneca careca não pode ser. Viu como se faz uma boneca linda pra depois você brincar? Viu como se faz boneca bonitinha pra você fazer casinha? Depois que está prontinha, ela fica deitadinha nessa caixa apertadinha esperando lhe encontrar. Ou então vai pra vitrine esperando que termine sua vida de boneca com alguém que vai lhe amar. Viu como se faz boneca com alguém que vai lhe amar. Duvido que você saiba que eu sou sabido. Quieto, Euclides. Quem duvida que sou eu. Ops. Desculpe, Silvia. Desculpe, Silvia. Hum. Hum. Provido que você me mostre uma coisa verde. Ixi, que fácil. Ah, é? Hum. Então mostra, eu quero ver agora. É pra já. Ah, então tem que ser verde mesmo, hein? Verde como as folhas das árvores. Verde como os pepinos, os chuchus. Pronto, a minha meia. Pronto, a minha meia. Vixe, que chulé. Que exagerada. Eu não tenho chulé. Ah, eu não tenho chulé. Dessa vez, eu peguei o cumpridão. Poucos. Muitos. 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 Poucos. Poucos. Muitos. Poucos. Muitos. Muitos. O que é isso? O que é isso? Embaixo Em cima Embaixo Em cima Em cima Em cima Em cima O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, são nossos Vamos brincar junto Ufa 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 O que é isso? É muito difícil Pra vocês Pra mim é muito fácil Você faz qualquer coisa mesmo? Qualquer coisa Eu recolho a sua palavra dívida Palavaria Estou recolhendo todas as suas revistas que você espalhou Amanhã Amor 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 Amor